Os moradores do Santa Maria 3 reclamam que a chegada da estação de tratamento d'água até agora não fez diferença para um problema de 23 anos, a falta d'água. Pior para quem tem casa nos locais mais altos da rua Raimundo Donateia, de onde veio o pedido de socorro para a TV Antena 10. Como é que faz então num momento como esse? Rapaz, eu sufoco, sem água, prefiro passar sem energia, prefiro com água. E é desde domingo, nós estamos sem água aqui. E outras áreas aí tem água, só não é essa banda aqui que não tem. Ao ver nossa equipe, Dona Maria veio pela rua ofegante, exibia os talões de água e exigia seus direitos. Paguei um hoje e já chegou outro, mas cadê a água? Mas talão vem, mas a água não vem. Quantos dias lá na sua casa? Está com cinco dias que nós não temos água, pegando água nas torneiras e nas capas de ir para baixo, com galão de água, sem a gente ter água. Aqui tem praticamente uma semana sem água, né? Mas como é que o senhor está fazendo aí para se virar? Não, ruim com certeza é demais, porque todo mundo aqui tem família, criança, né? E inclusive hoje mesmo chegou talão, conta para a gente pagar uma coisa que a gente não está usando. Quanto é o seu talão? Ah, aqui o da minha mãe aqui, vem explorando mesmo. No mínimo é 80, quase 100 reais aqui. E por causa da falta d'água, hoje a creche do bairro amanheceu assim, fechada. Nós vamos conversar aqui com a Dona Maria do Rosário, para saber o que a associação tem feito, né? Com essa questão, esse problemão que é a falta d'água aqui no bairro. Olha, o que a gente tem feito é chamar o poder público para reclamar sobre essa falta de água. E o que eles falam é que quando ligarem aquela subestação de água ali, é que vai melhorar. Só que a gente teve uma reunião com ele o mês passado aqui no Marista, eles deram 90 dias para poder funcionar. Enquanto esses 90 dias, como é que a gente vai ficar? Porque aqui é uma creche que tem criança, que ontem não teve aula por conta da falta d'água. Hoje de manhã pela manhã não teve também por conta da falta d'água. E aí fica difícil para as mães.